Jesus, Filho do Deus vivo, que lá na cruz já deu a sua vida Para salvar esse mundo perdido, da morte fatal e de todo perigo Pois pra você eu louvarei, enquanto eu viver aqui nessa terra E quando eu chegar lá no céu, para sempre eu te louvarei Jesus, Filho do Deus vivo, que lá na cruz já deu a sua vida Para salvar esse mundo perdido, da morte fatal e de todo perigo Pois pra você eu louvarei, enquanto eu viver aqui nessa terra E quando eu chegar lá no céu, para sempre eu te louvarei Jesus